Olá pessoal, estamos no final do dia 4 do European Póquer Tour de Londres. Amanhã é o dia 5, vai voltar-se com apenas 16 jogadores, entre eles o João Vieira. João, conta-nos um pouco como é que foi este o dia 4. Foi um dia até relativamente tranquilo, sem nenhum spot, sem nenhum spot assim, assim que marcasse o dia, tirando o primeiro, apesar de ter sido de um dia tranquilo, levei logo ali com uma chapada no vasinho na primeira mão já para acordar, para abrir a pestana. Então, abri as damas no botão e contra o Marco André, o Pro The Stars, French Dog Online, muito bom jogador. Ele faz-me tributo da small blind, é um spot normalíssimo, o botão contra a small blind, 40 big blinds deep, fizemos stack-off das damas, então acho que é perfeitamente normal, estamos a destacar para valor. Batemos nos asos, não é? Já ficamos ali com 7%, vamos dar um bom dia como campo. Pronto, ela ganhou, não começaria a disparar, e aí o meu stack começa com 1.1, vai logo para as 700. Entretanto, consegui, consegui ganhar uns spotzinhos, sem nenhum assim especial, nenhum aldinho, nenhuma mão de 3 straights ao showdown, fui ganhando aos poucos e poucos, e voltei para 1.1, depois tive uma mãozinha contra o Marco, em que consegui ali batá-lo, provavelmente fui um cooler, tinha 7-7, fiz 3 ao flop, e no river faço full house, quando dobro o top pair, ele provavelmente tinha top pair, que era 3, e pronto, consegui valer bater algum, pronto, um size ainda interessante, e fui para 1.4, e depois andei ali, entre 1.4 e 1.1, e as 900, uma ou duas ou duas, acho que nunca baixei disso, tive sempre a procura de spots, havia jogadores fracos, a cometerem alguns erros, infelizmente não consegui caçar nada, não vieram para este lado, mas consegui manter o stack, o que já foi bom, as mesas estão acessíveis, existem ali uns jogadores, ao contrário de ontem, os jogadores não estavam a jogar nítos, tinham um minuto de qualquer 19 anos a jogar à passada, tem mais uns jogadores, especialmente, não sei se é o efeito, ter ali a mesa da TV, ou a mesa da feature table, e então, o soccer, se calhar, se calhar um pouco, e abrir um pouco o peito, e, de fato, estou aqui, sou o grande da bula e da zona, e vou ganhar as mãos todas, mas não, o soccer, nesse jogo é tight, a maior parte dos spots, e então, há muitos jogadores ali, e a jogado demasiado luce, e então, hoje, apesar de ontem ter andado de culpa no acelerador, hoje, o contrário, estive a jogar tight, até bastante tight, a maior parte das situações, e então, aproveitar a minha imagem para ir roubando aqui e acolá, ou aproveitando o meu range ser um pouco mais forte do que os deles, do que o deles, eu sei deles, conseguir, ou valibotar, ou roubar as mãos, interessante, pronto, já que vamos com um control, amanhã, começa, a 8h16, vamos para 10h20, 2 minutos depois, 4 minutos depois, ali no placar, e vamos começar com 55 big blinds, que é a média, o Nego joga muito livre, por isso temos muito a margem de manobra, por continuar a procurar os nossos spots, e, pronto, se curta bem, tratar de criar uma stack para a final table. João, faltam duas mesas, para já já garantisto 25 mil libras, 22 e 500 dólares, mas estamos ali muito próximos de chegar a uma mesa, que é a mesa final, já há algum nervosinho, ou como é que te sentes? Não, estava a falar disso ontem ao jantar, as final tables que fiz, fiz nos high rollers, assim, pronto, são em high rollers, só começo a sentir, só sinto, pá, porra, este final table era mesmo gorda, como foi o caso das Bahamas, já nem estava nas Bahamas, foi, as coisas, pá, nesta altura agora estou concentrado, estou, estou focado, estou extremamente calmo, extremamente sereno, estou mais focado em ranjas e sizes e tendências, e pá, o dinheiro fica para todos, agora não garanti dinheiro nenhum, garanti 4 buy-ins e meio, 5 buy-ins, não importa, se é um tendo aí 10 dólares, são 50 dólares, então estou a jogar em buy-ins, se é um tendo a jogar em dinheiro, e pá, acho que era o teu jogador mais calmo da mesa, a parte do Benny Spender, porque é uma postura muito, muito serena também, gosto bastante, os jogadores estão, nota-se que os jogadores estão um pouco nervosos, e pá, acho que aqueles jogadores que ficam puxendo a perna o dia todo, e aqueles miúdos que vão puxendo as cartas 40 mil vezes enquanto estão na mão, tipo super nervoso, a dar imensos teles, acho que isto, acho que estou-me a conseguir manter o mais calmo, acho que é bom, sim, claro, esta pergunta eu esqueci. Não, estávamos a falar do dinheiro que pode estar ali, meio milhão tão próximo, às vezes estamos apenas numa mesa da mesa final, que seria a primeira tua mesa final no Main Event, já fizeste no Jair Rollers, mas pronto, e amanhã vamos voltar, amanhã o dia pode ser mesmo muito curto, estás na imédia, novamente não há estratégia, falta saber o City Pro, agora é estudar um pouco todos os jogadores que estão em jogo, e amanhã é ficar com as fichas de todos, basicamente. Sim, depois da manhã é ficar com as fichas de todos, sim, é o objetivo, amanhã... Pelo menos de 8, amanhã. Sim, amanhã, sim, era bom, era bom. Sim, amanhã vamos ver o que acontece, vou procurar, continuar a tentar procurar spots bons, continuar a esperar que os jogadores fazem alguns erros, seja por nervosismo, seja por falta de capacidade mesmo, tentar explorá-los, e não importa se é um APT, já disse isto ontem, se é outro torneio qualquer, vou jogar uma melhor. É apenas um torneio. Sim, é mais um torneio, e festejamos no Sábado, até aí estou a trabalhar, estou concentrado, estou... Então, pessoal, amanhã continue a acompanhar, vamos estar no dia 5, o dia em que vamos jogar até a mesa final do European Póker Tour, estão apenas 16 jogadores, e amanhã podem continuar a acompanhar tudo no live streaming do Póker PT, vamos ver se o jogo vai calhar ou não na mesa da televisão, e aí poderão ver quase 100%, só não vão poder ver a Jolo Karski só na mesa final e com um delay, mas pronto, isso fica então para Sábado, vamos esperar então e amanhã ver como é que tudo corre, continuem a acompanhar tudo, João, até amanhã. Amém.